Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar como é que se usa esse treco aqui. They're gonna show how to use this. I put my luggage and press the screen, select the store, store. Put your luggage in an empty locker. Ok, please select the locker number then press confirm key. 14, 14. Can I close here? Paid. E aí 14. I don't understand. Right to pay first, pay the money please instead o dinheiro é o dinheiro não é a coisinha não é uma coisinha você não consegue mais? sim aqui? mas isso é não pode usar o dinheiro não pode usar a coisinha mas ainda não pode usar o dinheiro não pode usar a coisinha e o dinheiro oh yeah thank you first time using please pay no why no wait a second thank you thank you so you have used it? no, I haven't yet it's the first time and then 70 dollars thank you so you have to press your? it's good to press your oh yeah close and lock yeah finally so you can't put this? yes, you can't put it thank you so it's finished right? yeah it's a little bit complicated thank you I thought it would be easier I've used it in Taipei like it's a bit more simple but I haven't used it since 5 years there's a lot of equipment there it'll have a lot of equipment there it's cheaper really? yeah, but it takes time, you are finished this will take until 11 and the bus box gets back from 8 or 9 so that's not the same Sim, você pode usar um pouco, mas o tempo é mais curto. Entendi. Ah, eu não sabia disso. Muito bom! Obrigado, vocês! Você não precisa usar isso. Obrigado. Obrigado. Não, a normal processo é mais rápido. Normalmente, eles acertam, mas eles não acertam o carro. E é isso aí. Coloca o código. É isso aí. É fácil. Obrigado. 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 Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Gostei de favor, seus amigos. Se inscreva no canal e não gostei. Se inscreva no canal e deixe o gostei do meu time. Se inscreva no canal e deixe o like e gostei. Obrigado.